Legal. E você falou um pouco sobre a tua trajetória, o que te levou para a Polícia Federal. E você falou uma coisa legal, que você era atleta, aliás, você é atleta, mas você vislumbrava ali de repente ser um atleta profissional. Então, isso a gente sabe que envolve muita disciplina. Quando eu era adolescente, eu também era atleta num nível um pouquinho mais elevado, vamos dizer assim, do que simplesmente do lazer, no basquete. E uma coisa que me ajudou muito nos meus estudos foi a disciplina que eu tinha nos treinamentos, que eu apliquei nos meus estudos. Eu também era um péssimo aluno, assim como você falou, que era um péssimo aluno. Só que quando eu decidi que eu ia passar nesse PCEX, eu apliquei toda aquela disciplina dos esportes nos estudos. Isso também te ajudou, cara, essa disciplina que você tem no Jiu-Jitsu, na tua preparação? Completamente. Eu considero que foi um dos maiores diferenciais ali na minha vida. Até a faixa preta aqui no braço. Eu sou faixa preta de Jiu-Jitsu hoje em dia. Eu comecei a preparação, eu estava na faixa roxa ainda. E foi algo que mudou completamente a chave ali. Eu tinha disciplina e foco voltado para o esporte, para as artes marciais. Desde os cinco anos que eu faço artes marciais, judô, taekwondo, muay thai. No Jiu-Jitsu eu me encontrei ali com 17 para 18 anos e faço até hoje. E quando eu me vi lesionado ali e não conseguia treinar, não tinha aquela frustração ali, eu redirecionei completamente o foco e a disciplina para o estudo. Então, eu consegui direcionar esse foco. De sentar todo dia, de persistir, de quebrar a cara e continuar todo dia ali. Isso foi algo que eu trouxe do Jiu-Jitsu e até hoje, em tudo que eu faço na vida, nas maiores lições ali das artes marciais. Eu considero que não foi nem questão de defesa e lutar em si. Mas para a parte fora do tatame, com certeza, a parte dos estudos, um diferencial gigantesco, a questão de foco, disciplina, perseverança, consistência. Todo dia estar ali sentado no horáriozinho estudando. Sim. E não sei se para você isso aconteceu também, mas eu acho que os esportes, eles me ajudaram, inclusive, na minha formação. A questão de você falar melhor, conseguir lidar com grupos, liderar, tudo isso me ajudou para caramba, né? Você também sente que a tua carreira esportiva ali te ajuda hoje como policial federal? Com certeza. A questão de confiança ali, de se portar em público, de não baixar a cabeça para ninguém, você ter uma autoconfiança, ele sabe lidar com situações adversas ali. E o seguinte, no Jiu-Jitsu, qualquer outro esporte, na verdade, se lida com pressão. Pressão do público ali assistindo, do treinador, do campeonato chegando. No Jiu-Jitsu ainda, pressão física de um cara te amassando de 120 quilos, te amassando ali por cima. Então, você aprende a ficar calmo e lidar bem em momentos de pressão, de tensão. E na atividade, tanto militar quanto policial, isso é fundamental, né? Você está num momento crítico ali, você tem que ficar calmo para tomar a melhor decisão, tomar a melhor saída. E tanto para falar em público e tudo mais, sempre foi uma pessoa muito tímida quando eu era mais novo e tal. E o esporte, as artes marciais ali, conseguiram me ajudar bastante com isso aí também. Legal. 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 O que é isso?